Doutor, como foi essa operação? Bom, nós recebemos uma denúncia, fizemos uma investigação para eliminar, houve uma veracidade nas informações que foram prestadas e com base nessas informações fechamos um bloqueio na estrada e conseguimos capturar esses indivíduos com essa quantidade de drogas, mais de uma tonelada, que agora está fora das ruas. Quantos indivíduos foram prendidos? Oito pessoas foram presas, sendo duas mulheres e agora estão todas à disposição da justiça. Todos de Filipe de Santana? Não, alguns não são daqui, mas a grande maioria reside aqui e tinha residências em outros locais também, mas para a gente agora vamos estreitar as informações, estreitar as investigações para saber de verdade qual a localização, qual a residência, onde eles usavam, onde adquiriam essas drogas, onde eles comercializavam. Nós ainda vamos apurar mais precisamente, mais detetivamente com o início das investigações. Essas drogas têm relação com as outras que foram prendidas? Inicialmente não, inicialmente não, mas nós não descartamos nada, até porque a forma como é condicionada, o trajeto e as informações que nós contemos, aparentemente advêm da mesma localidade. De onde veio essas drogas? Provavelmente foi do Iguaçu. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.